Porque os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Alto, Jesus ainda cura. Jesus é o mesmo homem que hoje será eternamente. Muita gente dentro da igreja, se perguntarem pra ele, você é salvo? Não sei. O que você está fazendo aqui então? O que é o pecado? O pecado é desobediência e transgressão às leis de Deus. Jesus quer te curar? Quer salvar, batizar com o Espírito Santo? Vamos abrir as nossas Bíblias, na Epístola de São Judas, ali perto de Apocalipse, no versículo 20, que nos diz assim, Mas vós, amados, edificando-vos, a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20, edição revista e corrigida. Nós vamos agora, na tradução da Bíblia viva. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas cada vez mais firmemente sobre o alicerce da vossa santa fé e aprender a orar no poder e na força do Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é poder. Orar no Espírito Santo é virtude. Orar no Espírito Santo é respirar o hálito de Deus. Orar no Espírito Santo é entrar no oceano do Espírito. Orar no Espírito Santo é comunhão com Deus. Orar no Espírito Santo é unção. Orar no Espírito Santo é se revestir para a batalha. A oração no Espírito Santo não são meras palavras. O Espírito Santo vem e se liga com o nosso Espírito e ali transmite palavras a qual você não pode explicar. Amados, a oração no Espírito Santo transmite algo sobrenatural. Você muitas vezes está abatido e quando o Espírito Santo se liga com o teu Espírito e faz você orar, pode ser a hora que for, ou madrugada, meio-dia, durante a tardezinha, durante a manhã, aquela oração, irmãos, destrói tanta obra do diabo. A oração no Espírito Santo levanta Deus do trono. Nesta noite o Espírito Santo quer te ensinar a orar nele. O Espírito Santo quer levantar homens, mulheres de oração, que ora controlado por Ele. Deixa Ele te controlar agora. Deixa Ele te envolver agora. Deixa Ele te erguer. Te guiar nas orações. Não temas, deixa o Espírito entrar. Deixa Ele te guiar, te envolver. E aquela oração vai sair forte. Aquela oração vai sair poderosa. Você vai glorificar a Jesus. Você vai enaltecer o nome do Senhor. Orando no Espírito Santo. Não são palavras nossas. Elas vêm do céu. É ali que Deus começa a fazer coisas tremendas. Quando você ora no Espírito Santo. Um problema é resolvido. Muitos problemas são resolvidos. Quando você ora no Espírito Santo, na mesma hora a tua alma começa a ser alimentada. Quando você ora no Espírito Santo, a macumba que fizeram contra alguém da tua família é destruída automaticamente. Quando você ora no Espírito Santo, meu irmão, pode o teto cair. Você está ligada no céu. E o céu está ligado em você. O Espírito Santo quer te ensinar a orar nele. Você quer? Você deseja? Então receba aí agora. O mover do Espírito Santo. Quem ora no Espírito Santo não fracassa. Tem vitória sobre vitória. Quem ora no Espírito Santo salta a muralha. Quem ora no Espírito Santo vence a tentação. Quem ora no Espírito Santo, irmãos amados, ele navega no mundo do Espírito. Ele entra nas profundezas de Deus. Queres isso agora? Queres que o Espírito te envolva para que você ore nele? E ali as lágrimas começam a ser derramadas. Deixa o Espírito Santo agora te levantar para você interceder. Para você orar. Aleluia.